Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, torta de carne moída batida no liquidificador. Nós recebemos sugestões para que nós fizéssemos uma torta que fosse batida no liquidificador, rápida de fazer, e que pudesse substituir os ingredientes por frango, ou sardinha, ou salsicha, ou carne moída. Então, nesta receita, você pode colocar qualquer um desses ingredientes. Nós vamos colocar carne moída. Nós vamos usar para fazer essa receita, um copo de farinha de trigo, meio copo de amido de milho, um copo de leite, dois ovos inteiros, uma pitada de sal, bem pouquinho assim, uma pitada de sal, e uma colher de café de fermento, olha. Então, esses são os ingredientes que nós vamos usar para a massa. Para fazer o recheio da nossa torta, nós vamos usar uma colher de sopa de pimentão picado, uma colher de sopa de salsinha picada, duas colheres de cebola picada, duas colheres de tomate picado, tudo colher de sopa, tá gente? Desse tamanho aqui. Uma colher de maionese, uma colher de extrato de tomate, uma colher bem rasa de tempero caseiro, e duas colheres bem cheias de azeitonas verdes picadas. 300 gramas de carne moída, a carne moída pode ser substituída, como eu falei com vocês, por frango, salsicha ou sardinha. E azeite para dourar a cebola. Esses são os nossos ingredientes do recheio. Nós vamos colocar na panela duas colheres de azeite, azeite de oliva, que é para poder resistir a temperaturas altas, tá? Pode ser de qualquer marca, mas tem que ser azeite de oliva. Então nós vamos jogar a cebola, nós vamos dourar um pouco a cebola, tá? Só para murchar ela, tá? Cheirinho bom, gente. Agora nós vamos jogar delicadamente a carne moída. Vamos deixar no fogo baixo, mexendo assim para desmanchá-la. Enquanto a carne está refogando, nós vamos peneirar, numa tigela grande assim, a farinha de trigo. Nós peneiramos para a massa ficar bem fina, tá, gente? Olha. Olha como é bom peneirar, tá vendo? Agora vamos peneirar o amido de milho. O amido de milho é para a massa ficar macia também. E a pitada de sal. Nós reservamos a farinha de trigo, o amido de milho e o sal, aqui no canto, na tigela. E vamos bater no liquidificador um copo de leite e os dois ovos. Vamos bater por dois minutos. Isso aqui é para nós fazermos a massa. Então nós batemos por dois minutos os ovos e o leite. Lembrando a vocês que enquanto o liquidificador estava batendo, nós demos uma olhada na carne que está no fogo lá, tá? Damos uma mexida na carne. Agora nós vamos misturar o que nós peneiramos com o que nós batemos no liquidificador. Olha, sempre mexendo. Vamos mexendo. Vai misturar bem os ingredientes. Agora nós pegamos o fuê, o batedor de claras, e nós vamos bater. Agora nós vamos bater para desmanchar a farinha, o amido de milho, nessa mistura que nós fizemos no liquidificador. Tá vendo, gente? Nós batemos bem, olha. Aí misturou, olha. Fica ralinho assim mesmo, olha, tá? É assim mesmo que fica. A nossa receita é uma massa cremosa. Nós não vamos colocar o fermento agora, não, porque nós vamos mexer agora no recheio. Se colocar o fermento agora, para demorar um pouquinho, ele vai perder a fermentação. Então vamos deixar aqui um pouquinho e vamos mexer no recheio. Olha como a nossa carne moída ficou bem refogada, gente, olha. Aqui, olha. Nós não colocamos água, não. Ela própria já soltou uma água, olha. E ela foi refogando, tem um cheirinho gostoso. Agora nós vamos colocando os outros ingredientes, tá? Vamos colocando, olha, o pimentão. Sempre mexendo. Tomate. Tomate. Cada ingrediente que nós colocamos, nós mexemos assim, tá? Nós vamos colocar uma colher pouco rasa de café e tempero caseiro, olha, mexendo. Agora nós vamos colocar uma colher de extrato de tomate. Agora vamos colocar um cheiro verde. Estão vendo como é que ficou um molho bonito, olha? E agora nós vamos misturar as azeitonas verdes. Quando nós colocamos a azeitona verde, podemos desligar o fogo. Apagamos o fogo. Mexemos assim a azeitona. Nós vamos esperar esfriar um pouco, para depois colocarmos a maionese. A maionese vai ser para dar liga nesse molho. Para não ficar muito seco. Tem gente que coloca requeijão. Se você não tiver maionese, pode colocar requeijão. Tanto faz se colocar um ou outro, tá? Mas tem que ser quando o molho esfriar. Não pode ser agora, não. Agora que o nosso recheio já está pronto, nós vamos voltar na massa. Lembrando a vocês que o nosso forno já está ligado. Nós temos que ligar o forno 10 minutos antes de colocarmos a receita no forno, para ele poder aquecer e receber a receita já aquecida. Nós contamos o tempo no forno, a partir do momento que colocamos lá. Então, se o forno estiver frio, esse tempo que está frio não vai contar, não. Mexemos assim. Agora nós vamos colocar a colher de café de fermento. Quando nós colocamos a colher de fermento, nós mexemos devagar, tá? Aí não mexemos depressa não, devagar, para desmanchar o fermento na massa. Fica uma massa molinha assim mesmo, tá? Porque depois fica uma massa cremosa. Vai ser levada ao forno. Agora nós vamos untar uma forma redonda, com óleo ou margarina. Nós vamos pegar um papel toalha, passarmos na forma. Agora que o nosso recheio esfriou, nós vamos colocar a maionese. A maionese para dar cremosidade, tá? Para não ficar ressecado quando for ao forno. Aí mexemos assim, ó. É só uma colher de sopa, tá? De maionese. Agora nós pegamos a forma, já untada com óleo. E vamos despejar um pouco da massa. Só a metade. Agora nós vamos colocar o recheio. Agora nós colocamos o restante da massa. E cobrimos todo o recheio. Toda receita que tem fermento, nós podemos colocar até aqui em cima, não. Porque senão pode crescer um pouquinho e transbordar no forno e sujar o forno. Então fica assim mesmo, ó. Um pouquinho de carne moída por cima, assim, ó. Se vocês quiserem colocar um pouquinho de queijo ralado. Se não quiser, não precisa, não. O queijo ralado ajuda a dar um gostinho muito bom na nossa torta. O forno já está ligado. Nós vamos deixar agora de 25 a 30 minutos. Gente, olha como ficou bonita a nossa torta, olha. Nós espetamos um pauzinho aqui no meio. Ele saiu limpo. Então ela está pronta. Como ela está muito quente, nós vamos deixar ela esfriar. Para poder desenformá-la, tá? Então a nossa torta de carne moída já esfriou. Agora nós vamos parti-la. Para vocês verem como ela ficou gostosa. É uma torta cremosa. Como eu falei com vocês, vocês podem colocar o frango, carne moída. Fica muito gostosa. Nós tivemos 202 pedidos para essa torta. Olha aqui, gente, como que fica. Olha, bastante carne, olha. Tá vendo? Como eu falei com vocês, tem mais carne do que massa. Então esta foi a nossa receita de hoje. Torta cremosa de carne moída. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Eu agradeço todo o carinho e o grande número de visualizações que estamos recebendo de todos vocês. E peço para vocês acessarem somente o YouTube, tá, gente? E peço também para vocês se inscreverem, porque a sua inscrição é o nosso joinha, tá? Agradeço demais todo o apoio, o incentivo e todo o carinho que eu tenho recebido de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.